Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está vendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo pessoal, quero estar aqui como vocês podem estar desativando a sua tela de bloqueio aqui do seu Poco M3. Como que você pode fazer o processo para pular a tela de bloqueio e já vir direto para a tela inicial. Claro que esse processo pode ser um pouco perigoso e você vai estar tirando a segurança do seu aparelho, mas vamos lá, como você faz esse processo é bem simples. Primeiramente pessoal, você vai procurar acessar as suas configurações. As suas configurações você vai vir aqui em Sobre o Telefone e vai clicar várias e várias vezes na versão aqui, tá? Você vai clicar aí até aparecer que agora você é um desenvolvedor. Você é agora um desenvolvedor. Apareceu isso pessoal, você já pode estar voltando aí. Você vai estar descendo, tá? E vai vir aqui em Configurações Adicionais. Clicando em Configurações Adicionais, pessoal, você desce mais um pouco e vem até Opções do Desenvolvedor. Clicando em Opções do Desenvolvedor, você vem na opção de ignorar a tela de bloqueio, tá? Vai direto para a tela inicial quando a tela se acender. Ativando a sua função, toda vez que você ligar seu aparelho, mesmo se ele desligar total, reiniciar, ele sempre vai estar vindo direto para a tela inicial. Ele não vai estar passando na tela de bloqueio, tá? Então, ativando a sua função, você vai estar como se estivesse desativando a tela de bloqueio. Certo? Como vocês podem ver, ó. Vamos lá, eu vou desligar o aparelho aqui, certo? Vou esperar um tempinho aí, o tempo que a tela de bloqueio apareceria. Vou tocar duas vezes e vou ligar aqui, tá? Ó, se podem ver aí, não chegou na tela de bloqueio. Até mesmo se eu reiniciar o aparelho, eu vou estar reiniciando o aparelho para estar mostrando para vocês que vai estar ignorando totalmente a tela de bloqueio, tá? O aparelho vai fazer o processo de reiniciar e assim que ele ligar, ele não vai estar a partir da tela de bloqueio. Vai estar vindo direto para a tela inicial. Essa função é bem interessante, tá? Pode facilitar um pouco o acesso ao aparelho, mas também pode tirar um pouco da sua segurança. Mesmo a tela de bloqueio, querendo ou não, é um sistema de segurança que ajuda um pouco o seu aparelho. E fazer esse processo que eu acabei de mostrar, você vai estar tirando essa segurança. Mas, para facilitar para você aí que quer ter o seu aparelho cada vez mais simples de você estar utilizando, essa função é bem interessante, tá? Vamos só esperar ele ligar aqui que vocês vão ver que ele vai direto para a tela inicial. Eu vou fazer o processo de ligar. Vamos esperar aí. Vocês vão estar vendo aí que ele não vai estar indo para a tela de bloqueio, ó. Viu? Ele não veio para a tela de bloqueio, ele veio direto para a tela inicial. Então, é basicamente esse o vídeo, pessoal, que eu vou deixando por aqui. É dessa maneira que você pode desativar a tela de bloqueio aqui do seu Poco M3. Até a próxima. Valeu e fui.